Olá, classe! Como estão vocês? Lembram que na aula passada a gente viu a lição 3 sobre o tempo, o clima, o que estava acontecendo, se estava chovendo, se estava nevando. Lembram disso? E a gente viu um vocabulário novo, wet, dry, cold and hot, aqui. Lembram disso? E a gente ficou de fazer o exercício número 3 para a casa, da página 19. Vamos ter atenção aqui no exercício número 3? Então, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que ouvir e fazer um checkzinho para saber o que estava acontecendo. Vamos ouvir? Então, aqui tem já o desenho da neve. Lá, na menininha, também tem um desenho da neve? Tem. Então, a gente vai fazer um checkzinho aqui também. What's the weather like? It's stormy. What's the weather like? It's stormy. Cadê o desenho do stormy? Aqui. E aqui também tem. What's the weather like? It's dry. What's the weather like? It's dry. Lembra dry? Aqui. Lá tem dry. Lá não tem. What's the weather like? It's windy. What's the weather like? It's windy. Lembra um windy? What's the weather like? It's wet. What's the weather like? It's wet. Lembra um windy? What's the weather like? It's cold. Brrr. What's the weather like? It's cold. Lembra um windy? Então, aqui ó. Quem que vai ser o vencedor? Ele. Por quê? A gente marcou todos os quadrinhos dele e o dela ficou dois quadrinhos sem marcar. Outro exercício que a gente ficou de fazer em casa foi o prex. Na página 89. Lembram disso? O que que a gente tinha que fazer? Tinha que ligar e circular. Lembra disso? What's the weather like? So, number one. Já tava feito. It's dry or it's rainy? It's dry. A gente liga e circula o que que tá acontecendo. Número dois. O que que é isso aqui? É um sol. O que que tá acontecendo? It's snowy or it's hot? It's snowy. Sol, 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 it's hot. Ok? Número três. O que que tá acontecendo aqui? It's hot or it's cold? Aqui é gelo. Então, it's cold. Número quatro. Número quatro. It's wet or it's dry? Aqui. It's wet. Número cinco. It's windy or it's rainy? It's windy. And number six. It's sunny or it's cloudy? It's cloudy. Então, número um. Já tava feito. Tá seco. Número dois. Está calor. Número três. Está frio. Número quatro. Está molhado. Número cinco. Número cinco. Está ventando. Let me see. Windy. And number six. It's cloudy. Ok? Ficou um pouco embolado, mas o mais importante é marcar as palavrinhas corretas. Combinado? Então, voltando lá pra nossa lição. Vamos iniciar a próxima lição. Lição quatro. Let's listen. Listening twenty-five. Listen and point. What's the weather like today? It's rainy and cloudy. It's hot. What's the weather like today? It's snowy and windy. It's cold. Então, o que que tá acontecendo no quadrinho um? Listen and twenty-five. Listen and point. What's the weather like today? It's rainy and cloudy. It's hot. What's the weather like here? No quadrinho um. It's rainy. Tá aqui ó. Rainy and cloudy. Aqui. E a temperatura. It's hot. Hot. Okay? Quadrinho dois. What's the weather like today? It's snowy and windy. It's cold. What's the weather like? What's the weather like? It's snowy and windy. E a temperatura? It's cold. Okay? So, let's go to the page and stick. Stick. Vocês tem que colar. Então, vão lá na página dos adesivos pra gente poder colar os adesivos aqui na lição. Combinado? Let's listen again. Listen twenty-five. Listen and point. What's the weather like today? It's rainy and cloudy. It's hot. What's the weather like today? It's snowy and windy. It's cold. Okay? So, let's listen here. Listening twenty-six. Listen and circle the words. Okay? One. Now for today's weather. It is very windy. It's cloudy. Two. Well, what's the weather like today? Today, it's rainy and stormy. So, what's the weather like? Let's play a page. Listening twenty-six. Number one. Listen and circle the words. One. Now for today's weather. It is very windy. It's cloudy. So, number one. It's very windy and it's cloudy. So, windy. A gente já circulou. E o que mais que a gente tem que circular? Cloudy. Okay? Ele fala. Now for today's weather. It's very windy and it's cloudy. Let's listen to number two. Two. Well, what's the weather like today? Today, it's rainy and stormy. Well, what's the weather like today? Today, it's rainy, rainy and stormy. Okay? Então, nós vamos circular exatamente o que está falando. Vamos ouvir de novo para corrigir. What do you think? Listen and circle the words. One. Now for today's weather. It is very windy. It's cloudy. Two. Well, what's the weather like today? Today, it's rainy and stormy. So, now let's review. 27. Listen, at number 1. Hi, Grandma. Hello. What's the weather like? It's sunny and hot. 2. Hello. Hello. It's Grandpa. What's the weather like? It's hot and wet. 3. Hello, Mom. Hello. What's the weather like there? 4. It's sunny and dry. 4. Hi, Uncle Tom. Hello. What's the weather like? It's rainy and windy today. So, we have to pay attention. A gente tem que prestar atenção no que está falando no listening, para saber qual quadrinho que ele está se referindo primeiro. Então, o primeiro, ele já colocou aqui, que ele está falando desse desenho, e a gente tem que completar com as palavrinhas do quadro. Então, vamos prestar atenção. Listen, 27. Listen, at number 1. What's the weather like? It's sunny and hot. So, we use sunny and hot. Okay? Let's pay attention to see where is the number 2. Qual dessas figuras vai ser o número 2? 2. 2. Hello. 3. Hello. 3. Hello. 3. It's grandpa. 4. What's the weather like? 4. It's hot and wet. What's the weather like? 5. It's hot and wet. Where we can see this? Onde nós estamos vendo isso? Aqui. 5. It's hot and wet. 5. Wet and hot. 6. Wet and hot. Number 3. 3. Hello, mom. Hello. What's the weather like there? It's sunny and dry. It's sunny and dry. Onde a gente está vendo sunny and dry? Aqui. sunny and dry. Okay? Number 4. 4. Hi, Uncle Tom. Hello. What's the weather like? It's rainy and windy today. It's rainy and windy today. So, number 4. It's rainy and windy today. Preenchemos todos. Então, número 1. It's sunny and hot. Número 2. It's hot and wet. Número 3. It's sunny and dry. E número 4. It's rainy and windy. Ok? 1, 4, 3, 2. Combinado? Agora, lá na página 117, vocês vão ter um weather well. O que é um weather well? É um, tipo, uma roda do tempo. Para vocês colorirem e destacarem para poder brincar em casa. Tá bom? Então, vão lá. Peçam ajuda para o papai e para a mamãe. Destaquem essa página. Colore. Para poder brincar. Para saber como que vai estar o tempo. Então, você vai falar. What's the weather like today? Vocês vão girar a roda do tempo. E aí, onde a setinha apontar, vai ser o tempo naquele dia. Nesse caso ali, ó. O dele deu stormy and wet. Ok? Então, façam essa brincadeira em casa. E como exercício de para-casa, a gente vai fazer também o prex na página 82. Então, façam essa brincadeira em casa. Então, para a casa, vocês vão fazer o weather well. E também vão completar o pick to dictionary na página 82. Combinado? See you next class. Bye, bye.